olha só meus amigos e minhas amigas que aceitam os vídeos do Chico Eba aqui com mais um vídeo chegando na casa da nossa amiga Celinha nossa amiga Celinha que é a Celinha da casa de Taipa que a gente já falou nos vídeos você gostou do título do vídeo a Celinha da casa de Taipa vou dizer bom dia né primeiramente dizer bom dia para você bom dia para os nossos amigos boa noite ninguém sabe a hora que os nossos amigos vão ver o vídeo né nesse nosso amigo Lai com certeza o nosso amigo Lai tá aqui ó você sabe que às vezes aqui é em hora de meio-dia lá pode ser às vezes 6 horas da tarde né eu também quero saber falar para você que às vezes na noite mesmo em segunda toda segunda-feira que o Lai vem aqui viu você vai encontrar ele assim com cara de cansado é normal né Lai nessa segunda-feira amanhã ser cansado né que às vezes na semana foi assim mais foi assim meio puxado né aí o cara cansa né que é normal quando a gente trabalha demais a gente cansa quando a força demais a gente cansa mas ontem eu não tava trabalhando tava só andando né andando né andando pois é andar demais também cansa e aí por onde eu andei achei achou o que várias coisas boas churrasco 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 um gole para beber e aí bebi todas que tinha direito e as que não tem muitas pessoas assistindo uns vídeos que é do batidouro chico você já viu esse vídeo já do batidores do chico coeb tem muitas pessoas assistindo esse vídeo batidouro do chico coeb e aí eu tô vendo que as pessoas não estão se inscrevendo no canal porque eu acho que eu acho que estão que achando que é o canal chico coeb mas tem o canal chico coeb e agora também tem o batidores lá vocês vão encontrar realmente a realidade do Lai viu lá viu o que que o Lai é assim aqui a gente edita algumas coisas tira alguma coisa que ele fala e lá são aqueles vídeos que vão para o ar dele nu e cru falado viu é um vídeo que fez já vai para o ar aí você vai dar risada dele o que que o que que é o Lai esses vídeos que vai nu e cru para para o ar viu você sabe o que é nu e cru sabe nu e cru é aquele vídeo que não vai passar por nenhum tipo de edição é aquele vídeo que fez ele já já mandou direto para lá para nossa amiga ver e lá os nossos amigos vão ver como é que é o Lai esse não é totalmente desse Lai aqui viu lá o homem se zanga lá ele que ele é ele é assim mas ele é zangado é é é o direito né vamos entrar vamos entrar sentar dizer eu vou botar as cadeiras para dentro tem ninguém mandar mas bota né Lai isso bota bota para cá Lai bota para cá Lai dando aterro a casa bota a cadeira para Celinha sentar aí para a gente conversar um pouco aí parece que é do mesmo trem aí ó é e lá e pega as encomendas lá que trouxe que veio para o nosso amigo Celinha já já a gente vai falar mais detalhe e dizer que aqui não tá ainda é é pode até trazer também abrir essa janela dá para abrir essa janela será que dá que essa janela eu falei eu falei para essa linha que tem que mandar o cara dá uma arrumada nela né isso olha só ela ela não ele disse que vinha ajeitar ele veio ajeitar é até que tô vendo ali um barro caído ali é parece que ele deu arrumada aí pelo que eu tô vendo aí parece que ele deu arrumada né mas talvez não ficou ainda 100% olha só que tá com os presentes que tá chegando aqui Lai bota suas caixas aí que já já nós vamos falar falar o nome da pessoa que mandou para nossa amiga Celinha dizer que tudo é registrado e tudo é gravado e tudo vai para o ar né Celinha o que você tá achando de estar fazendo vídeo eu quero fazer essa pergunta para você que às vezes a pessoa tá não se sente bem mas você se sente bem se sente bem de estar sendo gravado de o mundo inteiro vendo você porque isso é um vídeo feito para o mundo inteiro viu então a gente agradece nossos amigos por ter dando essa oportunidade para gente né para estar gravando e ajudando a gente fazer esse trabalho mais caixa de presente isso lá tá colocando ali perto da da Celinha pode trazer pode trazer lá mais caixa para vir para a nossa amiga Celinha viu o que 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 você imagina o que que é que isso aí parece vasilha ainda né olha só ó a vasilha que chegou aí ó a vasilha que de primeiro chama já já vi até falar em geladeira viu a água fica frinha né eita você tem copo de alumínio tem copo de alumínio não tem copo de alumínio até porque essas águas aí ela é boa para ser bebida naquele copo de alumínio né vai ficar mesmo só ouro bem mesmo daquele jeito né olha só vamos abrir essas caixas porque essas caixas que mandou para você foi o nosso amigo seu João Batista do interior de São Paulo do interior de São Paulo que nos assiste todo santo dia e nos ajuda a fazer esse trabalho né dizer que tá tá corchado né tá corchado né olha só eita é um filtro um filtro viu ali deve ser a outra peça né vem do nosso amigo do interior de São Paulo nosso amigo seu João Batista dizer muito obrigado seu João Batista obrigado por tudo olha só aí eita que maravilha tem o preço tem o preço tem 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 R$ 80 R$ 80 no filtro eita que coisa R$ 80 R$ 80 muito obrigado muito obrigado nosso amigo seu João Batista do interior de São Paulo né obrigado a cada um dos nossos amigos talvez as nossas amigas vão estar se perguntando Chico Dani iniciou ainda o embolsamento da casa né mas e amanhã mesmo inicia né se hoje é segunda-feira amanhã terça-feira se inicia aqui a tampa do filtro certinho certinho olha só a tampa do filtro aqui é uma uma torneira do filtro que o filtro recompleto olha só uma torneira do filtro eu quero pegar uma nota que tem aqui dentro porque e também entregar para você as velas viu beber água filtrada não é isso olha só aqui essa esse filtro foi R$ 96 e as velas foram tem o preço aqui das velas que foi comprado tudo num lugar só né deixa eu ver deixa eu ver aqui aqui não tem o preço da R$ 96 foi com filtro e vela e tudo né aqui está deu R$ 96 certinho o nosso amigo ele mandou para comprar esse filtro ele mandou foi ele mandou R$ 150 viu para comprar esse filtro para você o nosso amigo seu João Batista do interior de São Paulo mandou R$ 150 para comprar esse filtro e deixa eu ver aqui passar já o troco para você e dizer que o pote foi R$ 30 aqui está R$ 24 que sobrou do troco tá bom veio lá do nosso amigo seu João Batista do interior de São Paulo muito obrigado né agora você já tem um pote e um filtro para beber água filtrada não é isso dizer obrigado nosso amigo seu João Batista você está lembrado do nosso amigo João Batista tá o que que ele mandou para você aquelas cadeiras foi as cadeiras exatamente as cadeiras verdes com homenagem ao nosso amigo velho buste velho buste e quero também avisar para o nosso amigo velho buste que a gente que com certeza ele vai perguntar Chico o piso não está ainda sendo colocado né mas a gente como a gente está dizer para o nosso amigo velho buste a gente vai estar fazendo esse desembolsamento aqui da parede para ficar tudo para cobrir essas varas e aí a gente vai estar fazendo o piso depois do embolsamento o rapaz vai começar logo aqui por dentro e depois a gente no período que o rapaz está fazendo por fora o piso está sendo colocado aqui dentro não é isso dizer muito obrigado nosso amigo velho buste e vai ser assim viu meu amigo o rapaz vai fazer logo aqui dentro o embolsamento e aí logo na seguida a gente inicia o o piso aqui dentro da casa que a Celinha quer mudar não é isso é isso aqui é o compromisso do nosso amigo Seu João Batista do interior de São Paulo que mandou para você 150 reais aqui está dizer muito obrigado nosso amigo Seu João Batista obrigado obrigado por tudo e aqui é o eu quero lhe repassar essa encomenda confira bem aí para mim se tem confira bem aí ver para mim quanto tem na sua mão aí confira aí é para ter 600 reais 650 reais é para ter esse dinheiro da sua mão 1 2 3 4 5 6 650 650 reais exatamente 650 reais é para estar na sua mão aí que esse dinheiro foi tirado do caixa dizer meus amigos que esse dinheiro é para é para pagar a porta né as portas e para pagar a mão de obra que o cara cobrou 400 reais das portas né e o cara cobrou 350 reais então daria 750 né 750 então está aqui completou 750 reais daria para pagar da mão de obra para colocar as portas as pessoas falaram mas por que 300 350 reais para pagar a mão de obra é porque ele também tem que fazer um par de forras né uma forra só tinha uma forra da porta então ele tem que fazer uma então a gente entendeu plenamente viu tá bom esse dinheiro foi tirado do caixa a gente tinha caixa era a gente tinha em caixa 3.170 reais foi tirado 750 reais então nós ficamos em caixa com 2.420 reais certinho 2.420 reais é o dinheiro que nós temos em caixa da nossa amiga Celinha todas as vezes que a gente for mexer no dinheiro a gente vem aqui prestar conta com nossas amigas e amigos certinho dizer que a gente agora também a gente vai começar a fazer o pauta-leite né o rapaz vai começar também essa semana mesmo o cara vai fazer o pauta-leite e você vai pedir energia né pra ver se aquele combinado mesmo que não dê no final do mês vai entrar mas logo no início do mês vem equipar dentro da sua casa certinho e dizer muito obrigado meus amigos obrigado minhas amigas por você estar aqui junto com a gente você quer falar alguma coisa pode ficar à vontade não eu queria agradecer mesmo muito obrigado agradecemos imensamente por esse trabalho eu tenho encontrado tantas pessoas boas né o pai está aqui junto com a gente nessa corrente do bem agradecemos nossa amiga do Jundiaí São Paulo agradecemos nosso amigo seu é João Batista agradecemos a cada um de vocês Zero Boost agradecemos a cada um de vocês que já nos ajudaram a Celinha chegar até aqui assim nos assistindo compartilhando nossos vídeos pedindo para amigos se inscrever no canal você já também já está dando uma grande ajuda entendeu porque que a gente pede para as pessoas compartilhar exatamente para chegar em mão de muitas pessoas boas que está aqui junto com a gente né que tem tanta vontade de ajudar o próximo e não sabe como fazer a nossa amiga rapaz eu estou aqui também que é um recado que vem da nossa amiga Nazaré a nossa amiga Nazaré ela a nossa amiga Nazaré Ribeiro ela é de Pirapora São Paulo a nossa amiga Nazaré Ribeiro de Pirapora São Paulo ela mandou para você cem reais ela disse Chico entrega na mão dela cem reais está entregue está registrado com certeza isso para você comprar alguma coisa para casa ou para você gastar da melhor forma que você achar que ela também não me disse assim para ela comprar para ela comprar isso não ela só falou Chico eu quero que entregue na mão dela a nossa amiga Nazaré Ribeiro de Pirapora São Paulo dizer muito obrigado obrigado aí você vai gastar da melhor forma possível que às vezes a gente acha mas será que ela opa a janela fechou ali mas aí ela vai ela vai fazer que nesse momento que as pessoas pegam o dinheiro é tanta coisa para fazer né que não sabe nem por onde começar por onde começar mas no final das contas vai dar tudo certo viu Celinha e às vezes a gente às vezes se preocupa é muitas coisas a gente acaba é criando tipo até a ansiedade de saber como é que vai ficar essa situação mas Deus na causa Deus sabe o que vai acontecer só a gente mesmo só se preocupar mesmo né depois tudo se se resolve dizer olha obrigado a cada um dos nossos amigos que faz a gente fazer esse trabalho esse papel vou deixar com você é uma é uma é um comprovante do que você tem em caixa você tem em caixa dois mil e quatrocentos e vinte reais dizer muito obrigado por tudo obrigado por você estar aqui junto com a gente na corrente do bem a gente desse lado é grato por tudo não é isso mas sim dizer obrigado por nossos amigos muito obrigado por tudo né e estamos na luta aqui por um dia melhor né e com certeza você da água para frente vai já pensar no dia da mudança né se o rapaz vai começar amanhã em bolsamento né e vai dar tudo certo meus amigos obrigado obrigado por tudo e breve mais vídeo valeu se inscreva no canal e vem estar com a gente